Bom dia, meus amores! Boa tarde, boa noite! Meu nome é Regiane e meu canal é Adoradores do Tarô Cigana Maria Rosa. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, nem o dia, porque meus vídeos são todos atemporais, né? Então, são todas leituras intuitivas. Os decks são só meus instrumentos. Vamos lá, meus amores! Opa, tchau, rio! Salve, salve, salve! Se você quiser assistir esse vídeo daqui a um mês, daqui a uma semana, qualquer horário, tá valendo o jogo, tá? Vamos lá, meus amores! Opa, tchau, rio! Olha, eu vou vir pelo... Uma inscrita me deixou uma pergunta aí, tá? A gente tá falando... Nossa, tem um... Ó! Seu tranca-ruas tá aqui também! Eita, Lele! Só um minutinho que eu vou pegar o deck dele. Pronto, peguei! Ai! A cadeira foi lá longe! Vamos lá, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao meu canal! Gratidão a vocês! Gratidão à espiritualidade! Gratidão por esse canal estar chegando até vocês aí, tá? Ajudando muita gente! Porque o que eu vejo aqui pelos comentários e pelos feedbacks que vocês me mandam... Inclusive, meus amores, pode me mandar feedback aí pra mim, tá? Pelo WhatsApp! O que tá acontecendo com vocês aí, se tá batendo jogo com vocês, que eu coloco aqui no ar, tá, meus amores? Pode mandar aqui pra mim, tá? É aquela questão! Uma ajudando o outro! Gratidão, 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 universo! Vamos lá? O tema de hoje é o seguinte! Nós estamos vendo que tá tendo muita separação, né? Tá dando separação direto aqui! Não acredito, mas tá dando separação! Tá demorando? Sim! Mas não é no nosso tempo! É no tempo da espiritualidade, como eu sempre falo pra vocês! É no tempo da espiritualidade, meus amores! Não é no nosso tempo! E... Vamos lá saber hoje o que... Se ele me perder... O que ele vai fazer? Vamos saber? Vai vir atrás de mim? Vai me procurar? Ou vai ficar lá na dele, a múmia paralítica lá, quieta, parada, só olhando, observando? Porque a gente sabe que observa a vida de vocês aqui, só observando e não vai fazer nada! Vai ficar com aqueles ciúmes, vai ficar se remoendo... Vamos saber? O que que vai acontecer? Eu ia pegar só a padilha, mas apareceu... Quando eu fui lá pegar a padilha, eu pensei no... no Tranca Rua das Almas também! E vocês viram que veio uma carta aqui do seu Tranca Rua das Almas! Eita, Lelê! É espiritualidade que quer falar, né? Não adianta! Vamos lá, meus amores! Primeiro montinho, Selenita com o Cigano Vladimir! Segundo montinho, Pedra da Lua com a Cigana Maria Rosa! Se você chegou aqui agora pra ver esse vídeo, não se esqueça de se inscrever! Apertar o sininho de notificação pro YouTube notificar você quando eu estiver colocando vídeo, tá? E deixa um gostei aí pra mim, pra um agradecimento, a espiritualidade e o reconhecimento do nosso canal! Pro nosso canal chegar a mais pessoas que precisam! Porque vocês colocando aí o gostei e comentários, o vídeo sobe e chega a mais pessoas que precisam ouvir essa palavra, tá? Porque vocês sabem que aqui no meu canal eu não gosto de florear! Trabalho muito com a Maria Rosa e a Maria Navalha! E elas são papum, meus amores! O que tiver que acontecer, vai acontecer! E elas falam, não querem nem saber! Tá bom? Vamos lá, meus amores! A gente sabe que é uma leitura coletiva! Não vai caber com todo mundo! O que não couber na sua historinha, joga pro universo ou deixa pros amiguinhos do lado! Não queiram roubar a historinha dos amiguinhos do lado, tá? Então, meus amores, vê o que vai caber na energia de vocês, na vida de vocês, tá? Se você quiser uma consulta só com sua energia, eu tenho horário pra amanhã ainda, tá? É o 11-989-29-2508, tá? Vou deixar no tema do vídeo! Aí, se você quiser, é só você me chamar pra gente marcar uma consulta, tá? Uma pergunta é 20 reais, tá? Vocês podem me mandar também! Eu vou deixar o Pix na descrição do vídeo, tá? Porque muita gente me pede Pix, pede Pix... E é muita gente me chamando, então, às vezes, eu esqueço! Então, eu vou deixar o Pix no vídeo, tá? Aí, vocês já fazem o Pix e já mandam as perguntas pra mim! Tá bom, meus amores? Pra ficar mais fácil pra vocês aí, tá? Vamos lá? Me sigam lá no Instagram, meus amores! Olha, eu coloquei umas coisas maravilhosas lá, sal grosso, tá? Vocês precisam ver a limpeza que sal grosso faz, meus amores! Vocês acham que sal grosso é só pra churrasco? Não, 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 tá? Eu vou passar um negócio pra vocês agora! Eu espero que todos... Eu vou pedir pra voltar... Quando eu estiver lá jogando, eu vou pedir pra vocês voltarem no começo do vídeo! Porque eu vou dar uma coisa ótima pra vocês fazerem com sal grosso, tá? Se vocês não tiverem sal grosso, pode ser sal fino, tá? Mas vocês precisam ter o sal e o carvão, tá bom? Pode ser um pedacinho assim de carvão, pequenininho! Quando você for tomar banho, tá? Você vai colocar embaixo do seu pé um pouco de sal fino e um outro pé o carvão, tá? E você vai tomar seu banho, você vai ver que aquilo vai saindo, tá? Aquilo vai saindo! Você toma seu banho normal, com o pé em cima do pedacinho de carvão, com o sal! E vai pedindo pra toda a energia indo embora! Depois que você fizer esse banho, mesmo estando com sal aí debaixo do seu pé e o carvão, você vai tomar o banho de anil, tá? Banho de anil do pescoço pra baixo, nunca na cabeça, porque pega o ori, tá? Então, é do pescoço pra baixo! Banho de anil, você pode colocar um pouquinho do pozinho no tapaué e com a água do chuveiro, você enche, tá? Depois que você tomar o seu banho normal, mesmo estando com o seu pé no carvão e no sal, você pega e joga esse banho de anil em você, tá? Pedindo proteção pro Acanjo Miguel, gratidão, gratidão, gratidão! A cor azul transmuta a energia de vocês, tá? Sempre falo isso! Por isso que eu gosto de vocês tomarem um banho de anil! Inclusive, lá no meu Instagram, tem o banho de anil todinho, tá? Como vocês devem tomar e pra que serve? É só vocês procurarem, é arroba adoradores.taroti, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, junto com o Pix. Vamos lá, meus amores! Se ele me perder, como é que ele ou ela vai ficar? Vamos saber? Se vai fazer alguma coisa, se vai andar, se não vai, se vai ficar nervosinho, nervosinha, vamos lá saber? Peço licença agora, o Anjo da Guarda, de todos os meus consulentes inscritos e não inscritos desse canal. Peço licença também às minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa, e toda a Egrégora Cigana, e todas as entidades que estiverem aqui pra nos ajudar. Que eu veja a verdade e fale só a verdade, que eu seja um instrumento da espiritualidade pra chegar à verdade, o conhecimento, um alerta pra vocês aí. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Gratidão, 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 universo! Gratidão a todos vocês que estão aí comigo. Tem gente que tá aí comigo desde que eu abri o canal. Gratidão, gratidão, gratidão! E olha, nós estamos crescendo, estamos crescendo. É espiritualidade, meus amores, é espiritualidade, não tem como. Ops, tchau, riô! Salve, salve, salve! Vamos lá? Vou deixar aqui Maria Rosa do lado, vamos começar com o Cigano Vladimir. Vamos lá, meus amores? Vamos pegar a energia desse ser, dessa ser de luz de vocês? Pense nele, pense nela e vamos trabalhar a lei da atração. Ops, tchau, riô! Salve, salve, salve! Salve o meu povo Cigano, salve o meu povo da boa-fé! Salve o meu Cigano Vladimir! Nos conte aqui, Cigano, se o ser de luz, dos meus consulentes, perder eles, como é que ele vai ficar? Ops, tchau, riô! Pense nele, pense nele, traga esse ser de luz aqui pra mesa, meus amores. Salve, salve, salve! Ops, tchau, riô! Vamos ver como esse... A energia dele aqui, tá? Vamos pegar um arcano maior dos videntes da luz. Vamos saber como essa pessoa está, né? Ou esse ser, essa ser de luz de vocês. Vamos lá? O tarô das bruxas. Já tem carta virada aqui, peraí. Pronto. Prontinho, meus amores, vamos lá? Salve, salve, salve! Salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa-fé! Eita, lê, lê! Vamos lá? Salve! Vamos saber? Salve o meu cigano, Vladimir! Salve todas as suas forças! Salve, salve, salve! Vou deixar mais cartas aqui abertas, pra gente fazer a clarificação. Vamos lá, meus amores! Boa sorte, boa leitura pra vocês! Se ele me perder... Eita, lê, lê! Olha, a moralidade, o bobo e a exaustão e o mundo, tá? Cês acham que essa pessoa vai ficar quieta? Olha aqui. Uma pessoa que vai perder todo... A sua paz, a sua felicidade, tá? O que que ele vai querer fazer, meus amores? Ele vai querer se jogar. Só um minutinho, deixa eu colocar elas pra fora aqui. Só um minutinho. Desculpem, meus amores, eu tava com merda e a Jade aqui. Tive que colocar isso pra fora, que senão eu não consigo jogar. Eles ficam fazendo eu me perder aqui. Ó, a exaustão, o bobo e a moralidade. Vocês acham, meus amores, que essa pessoa vai ficar bem? Claro que não, né? Vai perder toda a sua paz. Ó, vai querer se jogar. Por quê? Porque sempre falo pra vocês, o bobo, quando ele vem o louco, tá? Ele, ó, pé na frente e um pé atrás, tá? Ele vai ficar, eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Tá? Mas que vai perturbar ele, vai perturbar sim, tá? Ele pode ir lá, pedir pra espiritualidade. Porque o sol também me traz a espiritualidade, me traz uma clareza, tá? E ele sim vai pedir pra espiritualidade o que fazer, porque a cabeça dele não vai tá bem. Ele não vai saber o que fazer. Ele vai sentir? Vai. Ela vai sentir? Vai. Tá? Ela ou ele pode ficar lá pensando o que que eu faço? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Será que é certo ou será que não? Agora uma coisa eu falo pra vocês, meus amores. Esse daqui, tá? Eu só acredito vendo. Dá pra vocês entenderem? Ele vai pensar sim. Vai ficar lá pensando, ó. O que que tá acontecendo? Tá? Mas eu sinto aqui uma questão de dúvida também. Tá? Será que é verdade que vocês estão com o outro? Será que é verdade ou vocês estão fazendo isso pra provocar ele ou ela? Tá? Ele vai ficar nessa dúvida, meus amores. Ele vai acreditar a hora que ele vê, tá? O que que ele vê, meus amores? Ou vê você na rua, ou vê você... Coloca uma foto na internet. Tá? Essa pessoa precisa ver. Por quê? Porque ela vai ficar na dúvida. Será que sim? Será que não? Tá? Olha aqui. Eita, lelê! Vamos lá. Aqui, meus amores, vocês têm que provar que tá com alguém, tá? Porque essa pessoa, ela é assim, totalmente duvidosa. Ela não sabe se vai e se ela fica. Então, ela acha que vocês também. Não sabe se vai ou se fica. Certo? Então, como ela é duvidosa, ela vai duvidar de vocês também. Então, aqui, se vocês arrumarem outro, coloca a foto pra ver realmente que tá ali com o outro. Porque senão, essa pessoa vai ficar duvidando. Vai ficar lá só com os pensamentos. Ela pode pensar e virar atrás? Sim. Mas aí, ela vai ficar. Eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Agora, se vocês realmente colocarem alguém aí com vocês, essa pessoa vai pirar. Tá? Vai pirar. Vamos lá. De novo, o louco. Olha aqui. O que que eu falei pra vocês? De novo, o louco. Duas energias de louco, gente. Olha aqui. Olha aqui. Eu não tô falando que essa pessoa vai duvidar? Eita, Lele. Fala, espiritualidade. Fala. Vou ou não vou? Sete de copas. A dúvida. Olha lá. E o mágico. Olha aqui, meus amores. Uma pessoa. Ó. O louco. Sete de copas. E o mago. Uma pessoa que vai querer ver pra crer. Isso aqui, meus amores. Ele tem que ver pra querer. Tá? Ele vai ficar na dúvida? Vai. Vai pensar. Ó. A dúvida aqui, ó. Sete de copas. Várias coisas. Ela não sabe o que fazer. Tá? Mas se ele realmente ver que você foi embora, o mágico, ele vem atrás. Ele vem atrás. Mas aqui ele tem que ver pra crer. Não adianta vocês colocarem status. Não adianta vocês colocarem em relacionamento sério. Não adianta nada. Tá? Aqui, realmente, vocês, ele tem que ver pra crer aqui. Porque ele vai ficar na dúvida. Ele tem que ver se ele vai fazer. Pra ele ver. Ele vai ficar na dúvida se ele vem ou não vai. Se ele vai ou vem. Tá? Mas se ele ver, ele vai vir atrás. Olha aqui. O mago. O recomeço. O começo de tudo. O buquê. As nuvens. Nossa, vai ficar totalmente perturbado. A cruz. Se vocês quiserem perturbar essa pessoa. Desequilibrar ela totalmente. Coloque. Se vocês arrumarem alguém. Agora, se vocês não arrumarem alguém, meus amores. Não adianta nem colocar nada aí. Tá? Vamos lá. Os pássaros. A âncora é uma pessoa lenta, tá? É uma pessoa lenta. Esse aqui é o jabuti, meus amores. A lesma em cima do jabuti, tá? Aqui é. Um ser de cruz de vocês lento que só veio. A casa, as estrelas, a árvore e os peixes. Meus amores. Mas, se você arrumar alguém que seja um porto seguro de vocês, essa pessoa vem correndo. Olha os peixes aqui. Por quê? Porque tem sentimento ali guardado ainda. Essa pessoa pode ter ido embora. Pode ter arrumado um zé bostinho, uma ratazana piorenta. Tá? Mas olha a árvore aqui, ó. Sentimentos enraizados com peixes. Peixes me traz uma movimentação, tá? E sentimentos. Mas, meus amores, é uma pessoa, tá? Que é muito lenta. Tá? Uma pessoa muito lenta. Peixes e âncora, ó. Mas vai desequilibrar totalmente essa pessoa, tá? Tirando ela da felicidade que ela está. Tá? Trazendo sofrimento. Vai sofrer? Vai. Vai por quê? Porque vocês vão conseguir desequilibrar essa pessoa. Mesmo essa pessoa estando com uma outra pessoa lá. Tá? Uma pessoa que vai procurar, ó. Vai procurar o espiritual. Por quê, ó. Não vai saber o que fazer. E os pássaros podem querer entrar em contato com vocês. Sim. Pra saber. É tão cara de pau. Ela ou ele. Tá? Que ainda vai querer vir aqui saber como é que vocês estão. Tá? Mas vai desequilibrar totalmente. Outra coisa que eu vejo aqui, tá? Ah, isso aqui já é coisa das meninas, tá bom, meus amores? Aguenta aí que as meninas vêm falar. Eita! A pessoa tá em outro relacionamento lá. Só que, ó. Tá em desequilíbrio, tá? Olha as nuvens aqui. Os peixes e a âncora. Tá? Uma pessoa que pode ter ido pra um relacionamento lá do outro lado por financeiro. Tá? Mas não está bem lá, tá, meus amores? Olha a nuvem aqui. Não está bem. Foi pro financeiro pra arrumar um porto seguro lá do outro lado, tá? Mas essa pessoa não está bem. Tá? Uma pessoa que olha aqui pra vocês, ó. Tá? Ó. Aqui, meus amores, com a estrela pode ser uma colheita do espiritual. Tá? As flores. Uma pessoa que pensa, tá? Como tá enraizado aqui. Uma pessoa que sabe que tem sentimentos por vocês ainda. Tá? Pode ser aquele amor? Não. Mas tem algum sentimento ainda. Tá? Um carinho ou alguma coisa. Mas tem sentimento aqui. Não vou falar pra vocês que não tem. Tá? Mas essa pessoa sabe que com você tinha felicidade. Porque agora ela não está feliz, ó. Olha como ela está. Olha como ele está. As nuvens. As nuvens e a sofrimento aqui. Uma pessoa totalmente desequilibrada. desequilibrada. E quando eu vejo isso, meus amores, eu vejo a lei do retorno. Aqui se faz. Aqui se paga. Ele pode ter feito alguma coisa com vocês. Ou feito com ex. As ex. Os ex. Tá? E tá pagando. Tá, meus amores? Tá pagando. Olha a espiritualidade aqui no meio, ó. Tá? Uma pessoa totalmente, meus amores, fora da casinha com desequilíbrio mental. Tá? Ó. E uma pessoa em sofrimento. Esse ser, essa ser de luz de vocês, tá? Tá sim. Tá bem? Não tá bem. E se você arrumar outro aqui, você vai... Aí que desequilibra tudo mesmo. Vamos ver mais quatro cartas aqui pra clarificar o jogo. Ei! Eita, Lele. Tinha que sair ele, né? Tava tão bom, né? Tava tão bom. Sem o urso aqui. Logo na primeira jogada. Vamos embora. Logo na primeira jogada do dia, ele tem que aparecer. Não adianta. Não adianta. Meus amores, tem sentimento? Tem. Carinho. Posse. Posse. Vocês não podem ser de ninguém. Tem que ser dele. Por isso, essa pessoa vai entrar em contato com vocês, se vocês arrumarem outra pessoa. Tá? Ó vocês aqui, ó. Não importa se é homem, se é mulher. Tá? O caixão e o jardim. Tá? Essa pessoa possa entrar em contato com vocês, sim, se vocês arrumarem outro. Mas vocês sabem por que eu tô sentindo isso daqui? Ele pode ter vários contatinhos, tá lá com o Zé Bostinha, Ratazana Piolenta, mas não deixa vocês, não deixa energia de vocês. Eles são assim. Eles fazem o bumerangue, eles vão mais alto pras vítimas, pra ver ainda mais o que vocês têm de suprimento aqui pra eles. Essa pessoa, se vocês arrumarem outro, ela já é desequilibrada, ela já é fora da casinha, ela já é meia louca, meio louco, tá? Com o parafuso solto aqui, tá? Vai ficar mais louco ainda. Mais louca ainda. Tá? Uma pessoa que vai entrar em contato com vocês, sim, ó. E ainda pra reclamar, por que que você arrumou outro, tá? Ele pode, né? Ter os contatinhos, ela pode ter os contatinhos, ter as outras pessoas, e vocês não podem. Por quê? Porque vocês foram comprados lá na Casas Bahia, o bibelôzinho, ele deixou lá na estante. E continua pagando carneta ainda, tá? Por isso que ele acha que vocês são dele, ou dela. Vocês não podem recomeçar e ter ninguém aqui. Vai querer ir no encontro com vocês pra saber o que que tá acontecendo, tá? Eita, Lelê! Cuidado, viu, meus amores? Aqui é manipulação, tá? Aqui é vitimismo, tá? Já vou avisando vocês. Vamos lá ver o que que a Adília fala com o seu Tranca Rua das Almas aqui. Lararoyê! Salve, moça bonita! Exu é mojubá, pombojira, saravá. Exu, mirinha, mojubá. Vamos lá? Lararoyê, Exu! Exu é mojubá, pombojira, saravá. Salve toda a falange de Exu. Salve, salve, salve! 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 Isso aqui é totalmente desequilibrado, meus amores. Jesus amado! Como é que pode uma pessoa ser assim? Fala pra mim, meus amores. Fala! Como é que vocês aguentam? Como é que vocês aguentam uma pessoa assim? É como se... Sabe o que eu tô sentindo? Uma pessoa totalmente em dúvida. E vocês não sabendo o que fazer. Pera só um minutinho, meus amores. Ai, agora... Vem o negócio aqui, eu não sei como tirar da tela. Saiu. Espero que não tenha aparecido aí. Certo? É uma pessoa totalmente em dúvida aqui, meus amores. Tá? Uma pessoa que não sabe o que fazer. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora fala uma coisa, outra hora não fala nada. É como se você pisasse em ovos e você não soubesse como essa pessoa está. Vocês estão entendendo? Eu tô sentindo essa energia aqui. Você nunca... É como se você for pisando em ovo. E você nunca sabe quando esse ovo vai quebrar. Essa pessoa é assim. Porque uma hora fala, outra hora não fala. Tá bem agora? Daqui cinco minutos já muda totalmente o humor. E você não sabe nem por que que essa pessoa ficou desse jeito aqui. Tá? Eu não sei pra quem esse é recado, mas as meninas estão falando. É um desequilíbrio total. Total. E essa pessoa deixava vocês também nesse desequilíbrio aqui, tá? Tô sentindo isso. Tá bom, meus amores? Vamos lá? Vê o que Padilha fala aqui. Espiritualidade maior. Espiritualidade menor. Eita, lelê. Gratidão. Notícias breves. E as traições. Uma pessoa, meus amores, que ainda acha... Lembra que eu falei do vitimismo? Que é uma pessoa que se faz de vítima? Ela vai achar ainda que você tá traindo ela. Porque ela acha que é seu dono. É sua dona. O lápis, quando vem pra mim, é coisas rápidas, tá? Mas quem tá tomando conta aqui... Lembra que eu falei de uma lei do retorno? Uma justiça espiritual. A espiritualidade. Porque os ursos, meus amores... Por mais que eles façam... Eles levam em cima deles a lei do retorno. Espiritualidade sempre... Por quê? Porque eles saem sempre aprontando, né? Não tão nem aí. Eles vão aprontando. Mas a espiritualidade não deixa passar, não. Tá? Pela porta da rua... Olha aqui, ó. O futuro. Planos de fé. As bênçãos. Clareza de ideias. E o orixá homem. Ó. Três cartas. Quatro cartas aqui, ó. Espirituais. Vocês acham que a espiritualidade não vai fazer? Meus amores. Essa pessoa vem atrás de vocês aí. Só que tem o seguinte. Vocês têm que mostrar que vocês estão com alguém. Não adianta falar. Não adianta falar porque essa pessoa não acredita. Não acredita nem nela mesma. Tá? Não acredita nem nas situações que ela mesma faz. Tá? Então. Essa pessoa vem atrás de vocês. Vem ainda com vitimismo. Achando que vocês ainda estão traindo ele ou ela. Tá? Se vocês quiserem colocar, coloquem. Porque vocês vão acabar com essa pessoa. Tá? Vocês querem justiça? Faça justiça sim. Tá? Mexa. Mexa. Coloque. Faça. Pra ver se esse ser aqui. Essa lesma. Essa lesma do jabuti anda. Ela é duvidosa. Ela é duvidosa. E faz também vocês ficarem na dúvida. Vocês ficam assim. Mesmo se vocês encontraram alguém. Vocês estão com uma outra pessoa agora. Vocês ficam. Coloco ou não coloco? Coloco ou não coloco? Faço ou não faço? Faz. Faz. Vamos lá pegar uma energia de poder de vocês. Eita, Lele. Olha aqui, ó. Espiritualidade falando. Salve, salve, salve. Vamos pegar a energia de vocês de hoje. Que ontem eu não peguei, né? Vamos lá. Sejam espertas. Sejam calculistas. Eita, planejem. A raposa. A raposa não é só o Zé Bostinho e a Barata Cascuda, tá, meus amores? A Ratazana Piolenta. Vamos pegar o recado de Oxum também. Vamos lá. Eita, Lele. Vocês vão ter que pedir muito pra espiritualidade aqui. E vocês sentem, hein? Vocês sentem. Tem uma. Vou deixar essa aqui de anção, porque só tem uma cá. Se eu tivesse duas, ficaria. Vocês sentem, né? Olha aqui, ó. O médium. A médium. Vocês ouvem muito a intuição de vocês, tá? Aqui, realmente, meus amores. Vocês têm que ouvir muita intuição e pedir muito pra espiritualidade. Saiu vocês aqui. Saiu vocês aqui. O médium, a médium é vocês, tá? É vocês aqui. Eita, Lele. Vamos lá. O pente, o pente, o pente de Oxum. Meus amores, desembaraça a vida de vocês, tá? Parem de embaraçar a vida de vocês. Vocês trazerem obstáculos pra vida de vocês. Vocês trazerem um nó pra vida de vocês. Desembaraça. Tirem todos esses nós que estão na sua vida, tá? Oxum pedindo aqui, tá? Desembaraçem a vida de vocês. Se vocês arrumaram um outro, tá? E está bem. Continua a sua vida. Deixe esse ser de luz pra lá. Agora, se você arrumou outro, tá? Esse ser de luz aqui vai ficar louco. Vai ficar louca. Tá? Mas aqui, ele é igual São Tomé. Tem que ver pra crer. Tá? Porque senão ele vai ficar na dúvida. Tá, meus amores? A raposa. Raposa. Atua com a energia da adequação e agilidade. A raposa vive entre a fronteira das florestas e as terras abertas. É um convite para que, com observação e astúcia nas suas ações e pensamentos, mova-se nas situações desafiadoras. O que que eu falei pra vocês tirarem os nó das vidas de vocês? Hã? Eu sou a antecipadora ou antecipador de todo poder positivo. Eu sou a habilidade perfeita de adaptação. Eu sou a cura na minha vida e na de todos. E os que se envolvem nela. Eu sou inteligente, sensível e intuitivo para a cocriação da realidade visível e manifestada. Eita, Lele. Gratidão, universo. Beijo pra vocês aqui. Esse aqui vai ficar louquinho, mas ele é igual o Santomé. Vai ter que ver pra crer, tá? Então, meus amores, se vocês arrumaram alguém aí, coloquem na internet. Pode colocar status, fotinho, tá? Que esse aqui vai ficar louquinho, tá? Agora, se você não arrumou ninguém, meus amores, aí não adianta fazer nada. Tá bom? Opa, tchau, Ryo. Porque esse daqui não vai acreditar só no que você colocar lá. Mesmo assim, relacionamento sério, ele não vai acreditar, tá? Vai ficar lá, linda a lesma. A lesma ainda vai ficar lá. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá? Segundo montinho. Se ele me perder, se eu encontrar alguém, ele me perder. Ele vai vir me procurar? Esse daqui é igual o Santomé. Vai ter que ver pra quê? Pra vir atrás. Pedrinha da lua. Vamos lá? Se ele me perder, ele ou ela vai vir me procurar? Opa, tchau, Ryo. Salve, 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 salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa-fé. Vamos ver como é que vai sair esse daqui. Com a cigana Maria Rosa. Energia dele. Vamos lá? Um arcano maior. Vamos lá, meus amores. Opa, tchau, Ryo. Vamos ver o que o Tarô fala. Vamos lá? Vamos ver o que a Maria Rosa fala também. Agora, vamos lá? Costurei tudo aqui, tô falando. O Tarô, sai. Deixa ela, deixa ele já, a gente não tá fazendo nada. Começou a briga aqui de novo. Coloquei pra fora, mas abriram a porta. Pá, virou essa, vou deixar. Fecha eles aí pra mim, por favor. Vamos lá? Vou deixar aberto aqui pra pegar a clarificação. Boa sorte, boa sorte, boa leitura pra vocês, meus amores. Eita, Lele. Momento da colheita, olha esse ser, essa ser de luz de vocês, tá, meus amores. Momento da colheita, o estresse e o adiamento. Olha a outra lesma aqui nessa lentidão. Olha, a lesma do jabuti. Só que esse vai sofrer, meus amores. Vai sofrer, tá? Vai sofrer. Esse daqui não é igual aquele ali não, tá? É São Tomé, só precisa pra ver pra aquele. Esse aqui não. Esse daqui vai ficar estressado. Ele vai achar, ela vai achar assim, é colheita minha. Por quê? Se eu perdi, é porque eu aprontei, é porque eu fiz. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que colher. Se vocês arrumarem o outro, essa pessoa vai ficar triste, vai ficar na lua, ó. Sentimento da lua. Vai ficar sonhando, vai ficar pensando. Por que que ela arrumou o outro? Arrumou o outro porque eu não prestei. Eu não servi pra nada, eu sou uma bosta, uma bosta. Não pude dar reciprocidade, fiz atitudes infantis, atitudes impulsivas, fiz traições. Se ela arrumou o outro, se vocês arrumaram o outro, ele vai falar assim, eu tô colhendo o que eu plantei. Eu perdi. Esse vai se sentir perdido, tá? Perdido. Eu perdi. Agora não adianta eu perdi. E ó, e vai querer conversar com vocês. Por quê? Porque vai ficar estressado, vai ficar triste, tá? Vai pedir lá muito pra intuição, pedir muito pra espiritualidade. Mas ele é lento, lento, tá? Ele pode vir falar com vocês, mas é lento. Ele pode vir procurar vocês, ou ela vir procurar vocês, mas é lenta. É uma pessoa lenta. E esse daqui vai falar assim, eu perdi. Foi colheita minha. Vou fazer o que agora? Ele vai pensar assim, agora tem uma outra pessoa lá, vivendo a vida que eu tinha que viver, a felicidade que eu tinha que viver, o amor que eu tinha que viver, o carinho que vocês davam. Então, principalmente esse aqui vai sentir muito na cama, tá? Pensando vocês na cama com uma outra pessoa. Eita, Lele! Fala, meninas! Fala! Olha o que as meninas vêm falar, eita! Vocês tinham um vucu-vucu aqui muito bom, né, meus amores? Mas essa pessoa resolveu ir embora, né? Resolveu ir pra lá, pro outro lado. Ou se não foi embora, meus amores, tá aprontando. Isso aqui, se vocês arrumarem outro, essa pessoa vai lá conversar um pouquinho com a Samara. Ela não vai ficar bem, tá? Não vai ficar bem. Mas vai falar assim, eu plantei, eu tô colhendo, eu tô colhendo, tô colhendo. Vamos lá? A morte. Eita, é apegado ainda a vocês, hein? Rei, rei de ouros e os amantes. Meus amores, mesmo essa pessoa tá lá, não com o Zé Bostinho, a Ratazana Piolenta, essa pessoa é muito apegada a vocês. Apegada a querer fazer alguma coisa na vida. Quis uma outra vida, mas as coisas não tá dando certo. Por quê? Porque é que levou vocês em pensamento. Vocês lembram da traição energética que eu sempre falo pra vocês? É esse ser de luz aqui, ser de cruz de vocês aqui, indo lá com o Zé Bostinho e a Ratazana Piolenta. Pode estar lá com a Ratazana Piolenta e o Zé Bostinho, mas pensem em vocês. Não tem como não falar aqui. Tá? Não tem como. Pode ter ido lá pra um outro relacionamento também por causa do financeiro ou ouros aqui? Sim. Sim, também. Também. Mas, ó, não deixa vocês amantes. Não deixa a energia de vocês. Essa pessoa pode vir procurar vocês? Sim. Mas lentamente. Por quê? Porque vocês vão mexer com a estrutura dela. Esse aqui vai ficar louquinho. Esse aqui vai ficar na energia da lua. Aqui. Mas vai falar assim também. Eu tô colhendo o que eu plantei. Mas vai ficar se torturando que vocês estão com outra pessoa. Vai ficar se torturando pensando que vocês estão na cama com outra pessoa. Vai ficar se torturando dos passeios que fazia, dos carinhos que vocês faziam. Vai ficar se torturando com tudo aqui. Tá? Esse aqui é o torturador, a torturadora. Vai ficar lá morrendo. Tá? Vamos ver. Olha aqui. Gratidão, espiritualidade. Eita, lê, lê. Olha isso aqui. O que que eu acabei de falar pra vocês aqui? Uma pessoa que vai ficar mal, 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 triste, mal. Uma pessoa, meus amores, aqui essa pessoa possa estar nos vícios, tá? Porque os ratos me traz isso. Me traz traição. Me traz energia baixa. Me traz uma muita energia negativa pra esse ser, essa ser de luz de vocês. Tá? Gratidão, universo. Gratidão, universo. Ó, os ratos, o sol e os caminhos. Olha aqui. Uma pessoa totalmente, vai ficar totalmente perdida numa energia que não sabendo o que fazer. Ele vai se sentir tão mal que ele vai realmente falar assim, eu tô colhendo o que eu plantei. Eu não dei nada de bom pra ela, eu não dei nada de bom pra ele. Eu só traí, eu só traí, só tive traição, só dei traição, só dei traição com contatinhos. Não dei amor, não dei reciprocidade, não fiz nada. Fiz nada. E essa pessoa vai, ó, desestruturar a cabeça dela e ela vai ficar dividida. Tá? Olha aqui a mula manca. Eita, olha aqui a lua de novo. Fala espiritualidade. Fala espiritualidade. Vocês, homem ou mulher, não importa o gênero, vocês vão acabar com esse daqui. Esse daqui vocês vão acabar com ele, com ela. Tá? A criança, olha aqui, as atitudes imaturas e infantis que essa pessoa teve com você. Uma pessoa que não deu de sopracidade, deu migalhas. Tá? E ela vai tá falando assim, eu tô colhendo o que eu plantei. Se ela está com o outro, é porque eu fiz isso. Mas eu queria estar com ela, com ele, mas eu não estou. Ó o livre-arbítrio aqui. Coração e há os trevos e os lírios. É uma pessoa que se auto-sabota, meus amores, esses seres de luz de vocês. Tem sentimento por vocês, sim. Ó. Tem sentimento por vocês, sim, mas fala que não. Mas, ó, uma pessoa que traz só obstáculos pra vida dela. Uma pessoa que se auto-sabota. E se vocês arrumarem outro, essa pessoa vai ficar louquinha. Louquinha. Tá? Vai perder toda a paz dela e a harmonia. Já não tem, né? Já não tem. Aí que vai perder mesmo, meus amores. Aqui é o chum, tá? Ó, o chum do lado de vocês. É caminhos, hein? O chum tá falando, se realmente você arrumou outro aí, vai em frente. Deixa esse daqui pra lá. Ó, o chum falando, se você arrumou uma outra pessoa, segue o seu caminho. Aqui é um recado pra alguém aí. Não sei. Deixa essa pessoa, ela plantou? Agora ela tá colhendo, deixa ela lá. Deixa ela lá. Vai colher coisas boas? Não! Não! Não vai colher coisas boas. Mesmo pedindo pro espiritual. Essa pessoa foi pra um caminho errado, meus amores. Olha aqui, ó. Mesmo estando lá com o Zé Bostinha, com a Ratazana Violenta, ela foi pra um caminho errado. Olha aqui. Essa pessoa simplesmente se fofou. Se fofou. Se foi pra um outro relacionamento lá, porque aqui me traz o rei de ouro, tá? Se foi pra um outro relacionamento lá por causa de dinheiro. Se ferrou, meus amores. Se ferrou porque levou vocês juntos dentro do coração. Tá? Levou vocês juntos. Ó, sem querer bater a mão no prisma aqui. Ele tá transmutando energia aqui. Quando ele vira, quando o prisma começa a virar, meus amores. Ele tá transmutando toda a energia aqui. Tá? Vamos lá pegar quatro. Eita! Clarificação de jogo. Essa pessoa vai querer entrar em contato. Ó. Vocês lembram que eu falei da lentidão? Olha aqui. Uma pessoa que tem sentimento por vocês, tá? O peixe me traz dinheiro, claro. Me traz sentimentos também, dependendo da jogada e movimentação. É uma movimentação lenta? É uma movimentação lenta? Sim. Essa pessoa possa, ó. Mensagens, pássaros, o cão e os peixes. Essa pessoa possa entrar em contato com vocês, se fazendo de amigo, pra saber realmente se vocês estão com alguém? Sim. Tá? Sim. E ela vai pensar nisso, ó. O adiamento aqui, ó. Mas ela vai fazer, ó. Os pássaros aqui, ó. Vai fazer, ó. Porque ela é pegada a vocês, meus amores. Então, tá vendo que tá perdendo? E o sentimento? Se foi lá pra um relacionamento por causa de dinheiro, não tem sentimento. O sentimento fica com vocês. Se a pessoa tá aproveitando alguma coisa lá da outra pessoa, mas pensa em vocês, não tem como não falar aqui. Tá? Não tem como não falar. Meus amores, estão me pedindo aí pra todas as jogadas que eu fizer pra tirar as letrinhas. Vocês querem? Deixem aí nos comentários, tá? Pra mim, se vocês querem que todas as tiragens eu tire as letrinhas. Eita, Lele. Letrinha é nome, sobrenome e apelido, tá? Às vezes bate e às vezes não, tá? Não é porque não bateu que esse jogo não tem um recado pra você, tá? Deixa eu explicar direitinho. Pode sair a letra do seu nome com a letra dele junto, ou dela junto, nas letrinhas? Sim, sim. Tá? Opa! Aroê, Maria Padilha. Deixem aí nos comentários se vocês querem que em todas as tiradas eu tire a letrinha. Aí eu não tiro muito, né? Tiro umas sete letrinhas a mais. Porque de noite eu tiro dez letrinhas, né? De noite já escancaram tudo. No dia do ser de luz de vocês. Esses dias do ser de luz de vocês, pelo amor de Deus, viu? Eu até sento nessa mesa aqui, eu rezo uma ave maria, um pai nosso, porque olha... Meus amores... O negócio aqui é problema. Pronto. Sempre quando eu tiro o dia... As tiragens aqui, vocês podem ver que as tiragens aqui são calmas, né? São normais, não acontece nada, né? Mas quando eu sento aqui pra fazer o dia do ser de luz de vocês, que a energia dele ou dela... Mais a energia desses seres de cruz de vocês, de luz, sei lá, desses alegrinhos aí dourados... Que nasceram no campo e não foram semeados... Gente, é uma energia muito forte. É uma energia muito forte. Onde quem teve que tomar banho de sol grosso e anão foi eu. Por isso que eu passei pra vocês aí, porque hoje eu tô ótima. Vamos lá? Passar do amor perdido... Eita, Lelê! Mudança de vida... Alegrias e comemorações... E casamento. Essa pessoa vai sentir que perdeu vocês. E que vocês estão mudando de vida com uma outra pessoa. Tá? Aqui ele vai sentir sim, meus amores. O vulco, o vulco de vocês, tá? Que nem as meninas falaram aqui. Ele vai pensar a pessoa na cama com vocês. Esse daqui vai morrer, essa daqui vai morrer. Vai ter um treco. Ó, mas ele foi falso com vocês, né? Ele foi falso com vocês, as duas caras. Ele foi falso, traidor, com tatinhos, tá? Outras pessoas, traiu vocês. Por isso que ele tá falando assim, ó. Eu só tô colhendo o que eu plantei. Momento da colheita. Tá? E se vocês realmente arrumarem uma outra pessoa, tá? Essa pessoa vai vir atrás. Vai demorar? Porque ele é lento. Ele é o jabuti. Ele é a lesma em cima do jabuti. Mas vem atrás de vocês. Passar do amor perdido, olha aqui. E viagens. Vamos ver o que que fala aqui. Ciclo abençoado. Boas perspectivas. Roteiro. Caminho. Olha aqui, ó. Caminho, viagens e mudança. Olha, caiu embaixo de viagens e mudanças. Ancestralidade. Caminhos demorados. Olha aqui. E o corte e o rompimento. Vai ter corte e rompimento lá do outro lado? Cara, sim. Essa pessoa vai vir atrás de vocês. Mas, ó. No caminho de vocês. Pela espiritualidade. Tá? Mas, ó. Caminhos demorados, ó. Tá? É uma pessoa lenta. Lembra que eu falei de uma pessoa lenta? Vai querer cortar lá. Pra vir atrás de vocês aqui, ó. Cortando o casamento, ó. Tá? Vai vir lá. E vai também sentir, meus amores, que perdeu vocês. Alguns vai sentir que perdeu aqui. Mas não vai ficar bem lá. E vai vir atrás. Esse vem atrás. Demora? Demora. Mas esse vem atrás. Agora, meus amores, as meninas estão falando um negócio aqui pra mim. Se realmente você arrumar uma outra pessoa, e essa pessoa vai vir atrás, você, meu amor, vai ficar na dúvida. Se você continua esse relacionamento, ou você pega o amor do passado. Porque esse aqui vai vir atrás. Aquele ali precisa ver pra crer. Esse não. Esse vem atrás. Esse vem atrás por quê? Porque ele sabe que plantou e tá colhendo. E ele vai ficar assim, ó. Nessa tristeza da lua. Ó. Se afundando em seu choro, em suas melancolias, em suas lágrimas, coração doendo. Esse vai sentir. Vai sentir, vai pensar, porque a lua é sonho, pensamento. Vai pensar em vocês com o outro. Vai pensar o outro beijando vocês. O outro fazendo vucu-vucu com vocês. O outro ganhando carinho, ganhando beijos, ganhando coisas que você fazia com ele, agora não faz mais. Você vai fazer com o outro. E essa pessoa vai sentir. Vai sentir. Ela vai sentir porque ela vai falar assim, o que que eu perdi? Por que que não dei valor? Momento da colheita. Eita, Lele. Gratidão, universo. Eu tô falando. Tô falando. Eita, Lele. Vamos lá. Vamos lá. Ai, olha o boi aqui, gente. Ai, vai se sentir chifrudo, chifrudo ainda? Ai, Jesus amado. Olha o que que... Ai, Jesus. A energia de vocês, meus amores. Olha aí, ó. Não sei por que, mas veio o cero e a cero de luz de coçando a cabeça aqui, ó. Igual o Tenório lá da novela Pantanal. Da Proaca. Ai, Jesus amado. Eu só fico rindo. Ai, olha o que que veio na minha cabeça agora. Ai, vamos lá, vai. Energia de vocês, meus amores. O boi. Olha aqui como o ser e a cero de luz vai se sentir. Fala pra mim. Vamos lá. O boi. Atua com energia desperta de movimento, prestem atenção. É chegada a hora de reencontrar, de confrontar-se sinceramente com o que é seu. Seja justificativa as paralisantes. Plantar o novo para obter resultados diferentes. Usar a intuição e a ação com autoridade. Porque eu falei pra vocês, vocês vão ficar divididos no caminho. Vocês vão. Porque vai vir o velho com o novo. Eu sou a luta honesta pelo que eu dei direito e disponho. Eu sou a conquista, a flexibilidade física e emocional. Sou a consciência do poder que me confere para meus propósitos como ser divino, fazendo uma experiência terrena. Gratidão, universo. Tá vendo? Vamos lá. O veneno. Tomem muito cuidado. Muito cuidado. Porque esse ser de luz aqui, o ser de luz de vocês pode voltar, tá? Mas pode voltar ainda nessa energia ruim, tá? Uma pessoa venenosa, traidora. Tá? Então vocês prestem bem atenção. Tá? Se esse ser de luz vai voltar. Por isso que eu falei que vocês vão ficar na decisão. Olha as meninas aqui me falando. Vocês vão ficar na decisão entre o novo e o velho. Isso é pra quem tem alguém aí, tá? Você vai ficar entre o novo e o velho. O novo vai trazer tudo pra vocês. Mas o coração de vocês ainda bate pelo velho. Vocês vão ficar nessa indecisão. Mas o velho não mudou, tá? O passado não mudou. O passado ainda continua venenoso. A magia. Esse passado vai voltar pra vocês? Vai. Esse passado pode voltar todo magiado também. Tá? Se alguém aí... Essa é pra poucas. Não é pra todo mundo. Não adianta colocar lá. Ah, eu não fiz nada. Não é pra você. É pra poucas. Se você fez alguma coisa, algum adoçamento, simpatia ou magia ou amarração, porque eu sei que tem algumas que fazem, pra trazer esse ser, essa ser de luz de volta, esse ser de luz, essa ser de luz de volta. Volta. Lentamente, porque a magia é lentamente. Volta. E ele já é lento mesmo, já é lenta. Volta. Mas vai continuar a mesma coisa. Essa pessoa não vai mudar. Não vai mudar. É uma pessoa que pode voltar toda manjeada também, tá? Por outros contatinhos, por outras pessoas, tá? Pense em direito se vai valer a pena o passado. Se valer a pena o passado, volte com ele. Agora, se o amor novo tá dando tudo que vocês precisam, fique com o amor novo. E quem não tem amor aqui, tá pra chegar o... Tá pra chegar o ano. Tá? Então, meus amores, aqui é dúvida. Tá? Se ele me perder, como é que ele vai ficar? Louco. Louco. Triste. E vai vir procurar vocês. Só que lentamente. Não é igual esse daqui, tá? Que vai precisar pra ver, pra crer. Esse daqui vai sentir que vocês estão com outra pessoa. Por quê? Porque vocês estão ligados, apegados. Apegados aqui. Tá? Transformações chegando. Vamos ver. Gratidão aqui. Beijo, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Se ele me perder, como vai ficar? Vai ficar bravo. Vai ficar mal. Um aqui é igual São Tomé. Vai precisar pra ver pra crer. Esse aqui vai saber já que perdeu. Já tá sentindo, né? Se vocês estão com outra pessoa aí, se vocês se transformaram, se vocês mudaram e essa pessoa sentiu, já sentiu, que vocês não foram procurar mais, que vocês bloquearam, vocês deram contato zero. Vocês não querem mais essa pessoa. Vocês sumiram. Essa pessoa já está sentindo que vocês estão com outra pessoa. Ele já está triste. Só que ainda vocês não colocaram nada. Por quê? Porque vocês, como eu sempre falo, não precisa colocar nada na internet. Não coloque nada na internet. Viva a vida de vocês. Não coloque felicidade na vida da internet, porque tem inveja sim. Tá, meus amores? Se eu falo sempre pra vocês, traga a energia do ser de luz aqui. Vamos fazer a lei da atração? Vocês acham que internet não tem? Falem pra mim. Já quiseram derrubar esse meu canal aqui 500 vezes. Inveja? Olho gordo? Praga? Mal olhado? Isso tem bastante, meus amores. Isso se chama magia energética. Pro mal. Eu falo, eu Regiane, um olho gordo, uma inveja de uma pessoa quando olha pra você, eu acho que é mais forte do que uma mamacumba. Pra falar a verdade pra vocês, eu acho mais forte do que uma mamacumba. Mas se você estiver bem, estiver na espiritualidade, nas suas orações, e você estiver fazendo as coisas certas, a magia e o olho gordo não pega. Não pega. Tá? Gratidão, meus amores. Deixem aí pedidos de rei que querem fazer as orações. Deixem aí temas. Me falem aí os meus bebês novos que entraram no canal. Pra mim desejar boas-vindas pra vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Amo todos vocês. Inscritos e não inscritos, gratidão. Um beijo pra todos, meus amores. Comentem comigo aqui que eu quero saber, tá? O que que tá acontecendo. E, meus amores, se você chegou aqui até o final desse vídeo, vai lá no começo do vídeo que eu ensinei pra vocês fazerem uma... Um descarrego de sal grosso com carvão, tá? Voltem lá pra vocês verem. Tá bom, meus amores? Beijos pra vocês e até mais tarde, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Axé!